Ao acordar de manhã, você nunca role para a esquerda, pois pode causar pequenos danos ao sistema. O lado direito é mais estável, o lado esquerdo é mais vulnerável. Existem estudos, se você for canhoto, você poderá viver menos. No Hatha Yoga, seja no Surya Namaskar ou nos Asanas, por que sempre começamos com o lado direito primeiro? Porque é o direito. Você quer fazer isso do lado errado? Por que é masculino? Tanto fisiologicamente, quanto energeticamente e psicologicamente, o lado direito é o mais estável. Estabilidade também vem com rigidez. É um fator inevitável. Tudo que é estável também é rígido. Se tornar muito fluido e ainda assim ser estável, exige trabalho. É por isso que os yogis se apaixonaram pelo mercúrio, fluido, mas superestável. É a única coisa parecida com isso. Portanto, amamos o mercúrio por ser tão fluido e tão estável. O lado direito é mais estável e também um pouco mais rígido. Fisiologicamente, se você for começar com o corpo, fisiologicamente. O lado esquerdo é um pouco mais frágil, pois ele tem a responsabilidade de ter o seu coração, que tem muitas camadas de significados na fisiologia. não apenas de bombear sangue, ele tem muitas camadas de significados. E você não começa desse lado. Na Índia, nós falamos, mesmo quando você acorda de manhã, você rola para a direita e se levanta, você nunca rola para a esquerda, pois o primeiro movimento que você faz, se você fizer para a esquerda, você pode causar alguns pequenos danos ao sistema. você sempre rola para a direita. E também, como grande parte da massa de terra do planeta está na parte do hemisfério norte, e as populações humanas, 88% da população humana está no hemisfério norte, e no hemisfério norte existem muitas forças dentro do sistema que funcionam assim, então é por isso que sempre para a direita. Então, imediatamente as pessoas da Austrália farão essa pergunta, devo começar com o lado esquerdo? Não. Só porque você está indo para o lado errado, você não precisa continuar assim. Você deve começar com o lado direito, pois fisiologicamente é assim, psicologicamente é assim, energeticamente é assim. O lado direito é mais estável, o lado esquerdo é mais vulnerável. Então, sempre com o lado direito, mesmo que você acorde de manhã, é para o direito. O primeiro movimento deve acontecer no lado direito, não no lado esquerdo. Existe, existem estudos que dizem, claramente, que os canhotos tendem a viver menos que os destros. Você sabia? Você é canhota? Se você é canhota, se usa constantemente a mão esquerda mais do que a direita, então, você poderia viver menos, em média, comparado com as pessoas destras. É claro que a vida e a morte têm muitos outros fatores envolvidos, mas isso pode reduzir o tempo de vida de uma pessoa, porque o lado esquerdo é um lugar vulnerável. Ele deve seguir, não deve estar na frente. Portanto, sempre para o lado direito. portanto,